A gente acompanha o drama de uma família que precisa muito de ajuda. O Israel Lopes Rocha, 24 anos, ele foi vítima de um assalto em uma parada de ônibus próximo à ponte do Bragueto. Os assaltantes estavam no que seria um carro pirata. O Israel levou um tiro e luta pela vida em um hospital. E a família agora precisa adaptar toda a casa para ele voltar a morar dentro. Vamos entender essa história, acompanhar os detalhes. Reportagem, Manuel de Oliveira. O drama de um irmão que vive com medo desde que o crime ocorreu. Com receio dos suspeitos, ele pediu para não ser identificado e conta como ficou sabendo de tudo. Já era o fim do expediente, né? Do trabalho dele e ele iria para a rodoviária do plano, né? Ele não ia voltar para casa no momento. Aí, foi e aconteceu isso. Assim, não tenho muito o que explicar. Foi uma tragédia, né? Israel, de 24 anos, estava nesta parada de ônibus localizada antes da ponte do Bragueto, sentido plano piloto. Isso foi no dia 21 de setembro deste ano, quando por volta de 5 e 15 da tarde, um carro de transporte pirata parou aqui. Imediatamente, dois homens desceram e anunciaram o assalto. Algumas testemunhas relataram que o jovem reagiu e acabou tomando um tiro no rosto. Após o crime, os suspeitos fugiram e a mãe dele, que trabalha aqui nas proximidades, chegou. E, infelizmente, viu o filho caído, todo machucado e em estado grave. Minha mãe me mandou uma mensagem, isso já era umas 5 e meia, mais ou menos, falando que tinha visto um rapaz, assim, que ela não afirmou se tinha sido atropelado, o que tinha acontecido, que aparentava ser meu irmão, né? Aí, pediu pra mim ir no hospital, verificar se era, se poderia ser ele, aí eu fui no Agarram, tinha uma entrada antiga dele. E quando eu fui no hospital de base, tinha esse rapaz, mas só que não tinha documento e aparentava ter de 20 a 30 anos, né? Tinha alguns bens, só que não deixaram ver, eu só fui, assim, nem consegui acessar, só fui descobrir, porque uma mulher do, uma moça do atendimento falou que era uma bolsa camuflada, né? E tinha um sapato preto, aí eu já, praticamente, já tinha confirmado que era meu irmão que estava lá, né? O jovem foi encaminhado ao hospital de base, ficou 7 dias na UTI e agora já está no quarto. Israel passou por 5 cirurgias e, aos poucos, está se recuperando. A última foi, se eu não me engano, foi sábado agora, no rosto, na região ali do maxilar, porque ele está usando como se fosse um aparelho, só que é todo em metal, né? Para segurar a mandíbula dele, mas até que ele está reagindo bem, já até saiu da UTI, né? Mas ainda continua no hospital, porque é preciso de muito cuidado, ele está se alimentando por sonda ainda, né? Os pais de Israel estão cuidando do filho e, por isso, precisaram parar de trabalhar. A família criou uma vaquinha online e pede ajuda. Meu pai e minha mãe, eles não estão trabalhando no momento, eles têm trabalho, mas estão afastados, entendeu? Porque o psicológico deles não vai suportar, até porque todo dia tem que ter alguém no hospital com ele. E aí, assim, vai vir medicamento, vai vir as contas para pagar e vai ficar difícil. A gente também tem que fazer uma reforma, tem que melhorar o quarto para ele, tem que fazer um banheiro, porque a casa ainda não está pronta, né? E, assim, como ele está muito debilitado, ele tem que ter um lugar melhor para ele, entendeu? É isso, a gente está pedindo, é a questão da ajuda mesmo, para poder arcar com possível tratamento, com transporte, porque vai ser bem difícil. Segundo esse especialista, o transporte pirata, além de ser proibido, é muito perigoso. O transporte pirata conseguiu modificar aquele ditado do barato, que sai caro, para o mais rápido e perigoso, que sai muito mais caro. E os bandidos, eles sabem que esse tipo de motorista, ele não conhece procedimentos emergenciais para a situação de risco, como também não são preparados para isso, pelo fato de já estarem cometendo um delito. Dessa forma, o pirata virou o maior inimigo de quem quer chegar realmente seguro, para qualquer que seja o destino da sua viagem, principalmente porque é o local preferencial desses agressores para cometerem os seus crimes. De acordo com a polícia, os dois suspeitos seguem foragidos e a família pede justiça. A gente quer que eles fiquem bem, se curem. Depois a gente espera que eles sejam presos mesmo, que paguem pelo que fizeram. Que pessoas assim não merecem ficar na rua, porque pode acabar tirando uma pessoa de bem, tirando a vida de uma pessoa de bem. E com certeza nem a família quer isso, nem quer passar por isso também, do que a gente está passando. Cara, imagina o sofrimento, toda a angústia, fora o episódio de terror, o episódio de, sabe, quase morte de uma pessoa. Agora eles precisam de muito a colaboração para conseguir arrumar a casa, preparar a residência para que ele volte a morar lá. Então para ajudar é o 995-9268-269, 995-9268-266. Se você pode colaborar com essa família, ajudar, procure, dê uma ligada, não passe trotes. Vamos colaborar que é fundamental, é importante isso.